Música Então, venho agradecer a todos pelo apoio e deixar bem claro que estou voltando ao Brasil por ter recebido uma boa proposta, então, para a gente que joga futebol, isso conta muito. Estou saindo de coração partido, mas o futebol, infelizmente, tem dessas coisas. Mas estou torcendo no Brasil pelo passo, pela torcida que tem, por tudo que envolve o passo, mas por uma questão de profissional. Fui bem tratado, tratei todo mundo bem, fui bem recebido aqui, de braços abertos, a torcida, a cidade, enfim. Estou aqui desejando a todos um bom final de época. Então, para mim foi uma experiência muito boa, né? Joguei na época passada e adquiri um pouco de experiência, vim do Brasil sem conhecer nada. E espero que um dia possa retornar e, do jeito que estou saindo, deixando as portas do Passo de Ferreira abertas, eu posso estar voltando ao Passo de Ferreira e, se isso acontecer, conto com o apoio de todos vocês. A mensagem que eu vou deixar aqui para o torcedor é a mensagem de confiança, que posso estar confiando no grupo e em todos que estão envolvidos no Passo de Ferreira, porque é um grupo muito bom, uma equipe muito boa. E espero que vocês também possam estar apoiando a equipe no decorrer do campeonato. Obrigado.